Vou chamar agora o Júnior Torres, que ele tá aí, ó, tá aqui no centro da cidade e quem sabe a gente vê alguém aí conhecido, né? Como é que será que tá a galera? Júnior Torres! Onde é o fluxo? É isso aí, Juliana, mais uma vez, nossa noite continua agitada aqui, né? No B-House Pitiscaria. E nós estamos aqui muito animado hoje, muita animação aqui. A galera tá bem curtindo o monte, porque hoje é sexta-feira, como eu falei pra vocês. E a gente vai saber da galera como é que está curtindo esse showzaço aqui, né? Que tá tendo aqui ao vivo e a cores, e a galera é super animada. É só agito, né, bebê? É o Club House, esse vai top. Olha só, coisa bonita. A galera tá animada, dançando, pulando e ouvindo o show ao vivo, né? Júnior! Tudo bom com você? Ele já tá na B-House agora. E aí, a mãe tem uma criança, como é que tá sendo sua noite hoje, nessa sexta-feira? Pois, tá começando, né, a noite aí, pá? Daqui até umas tardes, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Tá curtindo o showzão aí do cantor? Tá massa o show aí, tá? Tá dentro aí o show. Como nós estamos ao vivo aqui na MTV, a gente gostaria de saber um alôzinho. Qual alô? Um alôzinho pra alguém que você gosta aí? Ou uma declaração de amor, quem sabe? Tá bom, tá bom o show aí, tá bom. Mas tá? É isso aí, muita noite animada aqui hoje. A gente vai dar uma passagem aqui pra conhecer o espaço, né? O espaço tá maravilhoso. Olha só. O povo cantando, animado. E a gente tá na pitiscaria, chamando a galera pra cantar. Olha a galera aqui, vamos filmar. Olha. Todo mundo animado, dançando. Eita, coisa boa! É sexta-feira, só agitos! Vamos mostrar aqui o cantor, né? Olha só, estamos ao vivoço com ele aqui também. Leleu, né? Esse cara gosta de dançar calypso. Nem vou te perguntar, né? Como é que tá sendo sua noite nessa sexta-feira? Maravilhosa. Qual a música que você gosta mais de curtir? Tudo. Não tem uma música específica, não. Tudo. Diz que a noite é uma criança, né? E a sua noite tá sendo uma criança de animação? Sim, com certeza. Olha, hoje estamos estreando aqui o programa, né? Do Sol Agitos. E eu gostaria de saber se você gosta muito de músicas também de sofrência. É bom. É do momento, né? Todo mundo sofre um pouco. Então é bom a sofrência. Valeu, valeu. É isso aí. O show tá continuando aqui, ó. O vivaço. O cantor tá aqui, ó. E a gente vai dançando. Eita! Eu vou dançando pra cá também, ó. Olha só de maravilha. Coisa boa. O show de Edu aqui, ó. Edu, como é que tá sendo hoje a sua noite aqui de show? Aqui ao vivaço pra galera. Rapaz, tá sendo massa demais. Sensacional. Muito legal mesmo. Amei o convite da galera aqui. Foi indicação de vários amigos. Então eu só tô agradecendo e feliz por estar aqui. Qual o seu recadinho pra galera aí ao vivo que está assistindo você nessa festa linda, maravilhosa, na estreia do programa da ITV, Só Gitos. Rapaz, eu não sabia, mas eu achei massa a minha primeira vez aqui com a estreia da ITV e da Só Gitos. Então, galera, chega mais. Vem pra cá pro B-House que aqui vai pegar fogo, gente. Vai tá demais, viu? É isso. Edu Ville, ITV, Só Gitos. Já tá pegando fogo. Olha como é que ele tá aqui, ó. Eita, tá arrochando nó. E aqui tá bom demais, tá bom demais a festa, hein? Vamos agora conversar com esse pessoal aqui também. A festa tá linda, o cantor tá botando pra quebrar. Tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Beleza. Tudo tranquilo, rapaz. Como é que tá a sua sexta-feira hoje aí, curtindo o showzão? Bom demais. Bom demais. Melhor impossível. Impossível. Melhor impossível, hein? E agora que normalizou tudo, todo mundo tá podendo fazer festa, tomando cervejinha. Qual é o seu recadinho aí pra estreia do programa do Só Gitos? Estamos estreando o programa ao vivo hoje. Oxe, bom demais. Assim, ó. A pandemia, eu acho que acabou. Depois de todo mundo vacinado, acabou. A pandemia acabou. Normalizou, cervejinha, música boa, tudo perfeito, tudo perfeito. Tá vendo aí? Só no programa Só Gitos você vai encontrar alegria, entretenimento, festa ao vivo, flash. E olha só, tem mais gente por aqui também e a gente vai conversar com essa galera. Olha aqui, ó. Oi! Olha o pessoal aqui. Tudo bom com você? E aí, tá curtindo o showzão aqui do Edu? Oi? Tá curtindo muito o show do Edu aqui? Filé, tá bom demais. Saúde. Melhor do que estar em casa. Melhor do que estar em casa. Qual a bebida que você mais gosta de tomar quando chega no Brasil? Rapaz, é o isso. Mas daqui a pouco. Pronto. E essa galera aqui também? E você aí? Como é que tá curtindo o showzão aqui hoje? Com certeza, aproveitando as férias que tá entrando hoje. Então já vim pra curtir tudo. Olha, aproveitando as férias, curtindo bastante festa. Mas é poderosa, Edu, hein?